E eu já tô aqui na Diferencial Print de Guarulhos, no nosso centro de treinamento, porque aqui ó, tá rolando um workshop com o Ricardo Tanaka sobre gestão financeira. Eu vou bater um papo com ele, vou conversar com os alunos e eu quero que você acompanhe tudo isso comigo a partir de agora. Vamos lá! E esse workshop tão especial hoje foi do Tanaka. O Tanaka que veio falar de gestão financeira, ele que tem um currículo incrível, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do que você já fez e eu queria que você contasse isso pro pessoal que tá assistindo a gente. Tudo bem com você, Tanaka? Tudo em ordem. Foi muito bom o workshop hoje, bons alunos. Muito bons alunos, aplicados, muitas dúvidas, muitas perguntas, foi muito bom. Muito legal! Agora eu quero que você conte pra quem tá assistindo o nosso vídeo, sobre, primeiro, sobre essa sua trajetória um pouco, né? Um resumo do que você já fez aí na sua carreira, pra chegar até aqui e conseguir passar informações sobre gestão financeira, Tanaka? Tá. Na verdade, eu iniciei na Coca-Cola, na área de controladoria e depois disso eu acabei aplicando todo esse conhecimento de custos, orçamento, planejamento financeiro, fluxo de caixa, em empresas como Copa Gas, Natura e Moto Honda. Depois disso, eu acabei indo ao mercado como consultor, atuando em pequenas e médias empresas, em diversas áreas de negócio. E hoje, Tanaka, muitos brasileiros, principalmente depois desse período de crise, ainda vivemos uma crise no Brasil, muito desemprego, as pessoas buscam ter o próprio negócio, buscam saídas alternativas, acabam entrando em alguns segmentos. E, muitas vezes, apresentam um bom produto, sabem trabalhar, mas não sabem administrar, não sabem cuidar desse dinheiro, não sabem como administrar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, não sabem, às vezes, administrar o dinheiro do cliente que paga antecipado. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência que você tem com essas pessoas, com esses novos empresários e quais os erros mais comuns, o que você observa de erro nessas pessoas? Bom, o erro principal que acaba acontecendo é a mistura do dinheiro, a mistura do dinheiro próprio com o dinheiro da empresa. Então, o que acaba acontecendo? O empresário acaba pagando as contas pessoais na empresa e a empresa acaba, também, por sua vez, às vezes, pagando contas pessoais. Então, há uma mistura e você não consegue dizer se o empresário está ganhando dinheiro, se a empresa está ganhando dinheiro. E esse é o erro principal, a mistura dos valores dentro das empresas. Bom, depois desse erro principal, o que mais tem é justamente a questão do controle, que é você ter a possibilidade de responder a qualquer momento qual é o valor que a empresa tem disponível dentro da empresa, qual o valor que ela tem de responsabilidade, ou seja, uma posição atualizada, muito rápida, do contas a pagar e do contas a receber. Eu quero que vocês conheçam a Janete. Eu já tive a oportunidade de bater um papinho com ela e eu tenho certeza que o que ela vai contar para vocês vai colaborar um pouco, principalmente com você, que está começando no ramo de sublimação. Tudo bem, Janete? Tudo bem. Bem-vindo aqui no meu cantinho especial da Diferencial. Eu falei isso porque você me contou, durante uma transmissão ao vivo, que você começou errado na sublimação. Você comprou equipamento para depois buscar conhecimento. E hoje, quem está começando, você não diria para fazer isso? Não, não. Eu diria para começar primeiro buscando conhecimento e depois investindo em equipamento. E hoje, você veio bater um papo com o Tanaka, que veio dar um workshop sobre gestão financeira. Te agregou bastante esse workshop? O que você achou? Sim, bastante. Porque não basta ter somente conhecimento na prática e tudo. A gente precisa ter administração também. É fundamental essa parte da gestão. Tem que ter a gestão financeira, sim, senão... Você já errou bastante na negociação? Ou, de repente, você comprou um produto e na hora que você foi colocar o valor, você fala, poxa, eu não agreguei o valor que eu deveria ter colocado, eu não consegui vender pelo valor que eu deveria ter vendido. Eu acabei trabalhando de graça? Ou, de repente, perdi dinheiro numa negociação? Já aconteceu isso com você? Sim, já aconteceu bastante vezes. Principalmente, assim, naquela ânsia de querer pegar o cliente, acaba fazendo, assim, passando um preço surreal, né? Para poder pegar aquele cliente no início e depois você vê que você perdeu. Bom, você que acompanha os nossos vídeos, com certeza já viu o Sidney batendo um papo comigo. E ele ainda não é do ramo, né, Sidney? Está começando agora a entrar na sublimação, estou certo? Está começando agora. Embora já estou meio na idade aí, mas nunca é tarde para aprender. Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência hoje com o Tanaka, esse workshop de gestão financeira, que é tão difícil, né? As pessoas até podem buscar um curso para estampar, ou até podem buscar um curso para a prensa, que é o uso mesmo da sublimação. Mas pensar na gestão é muito legal, né? Muito, muito. E ele é uma pessoa, assim, bem esclarecida, ele fala bem claro, ele ensina legal. E eu tive uma aula, assim, muito boa, vai servir muito, até porque vai servir até para o meu outro ramo, né, que eu estou já caminhando há um bom tempo. Eu bati num papo aqui com alguns alunos e alguns deles até falaram, Poxa, eu já perdi dinheiro, eu trabalhei de graça, eu paguei para trabalhar para não perder uma negociação ou para não perder um cliente. Isso acontece em todos os ramos também, se a pessoa não estiver ligada, ela acaba se perdendo. Esse workshop, são algumas horas. Em algumas horas, a pessoa saiu daqui, né? Eu pude notar com muita clareza, né? Qual o método que você usa? Bom, na verdade, assim, eu não busco simplesmente passar o conhecimento, que seria, por exemplo, a parte teórica. Eu busco deixar o curso bastante dinâmico, para que os alunos se sintam bastante à vontade para ter troca de informações. Então, até mesmo entre eles, no workshop, eles deram exemplos com relação à gestão financeira do que eles fizeram de erros no passado, né? Por exemplo, você encontra profissionais com um ano e meio de mercado, com três anos de mercado, que acabam agregando. E acho que nessa fase, é tão importante minimizar os erros, né? Para você conseguir alavancar aí esse rato de sublimação. Sim, é importante. E o legal é que eu estou percebendo que o pessoal está disposto a fazer parcerias. Isso é importante em qualquer profissão, né? Que eu vejo. Porque quando existe muito individualismo, eu estava conversando com o Tanaka, referente a eu sou o dono. Cara, hoje em dia não tem esse papo de ser o dono. O importante é estar no mercado. E hoje o workshop foi para ensinar exatamente isso, né? Os valores que colocar, como colocar, como administrar essa negociação, né? Do custo que você paga num produto, e quanto você pode vender, como vender e como gerir, né? Porque você tem o custo da empresa, né? Tem água, luz, tem telefone, tem internet, tem tudo, né? Exatamente. E nos ensina também a nos organizar, né? Nessa parte aí de custo, benefício e também, assim, nem todo o produto que você vai vender vai te trazer um retorno. Então, às vezes, não vale a pena pegar, né? Eu queria que você deixasse um conselho para quem está pensando em entrar no ramo de sublimação ou pensando em outro ramo como empresário, né? O que é importante a pessoa se preocupar nesse momento do início? No início é muito importante você fazer um plano de negócios. Você tem que conhecer o mercado que você está entrando. Porque muitos dos negócios que acabam quebrando, eles acabam quebrando em virtude da falta de experiência e da falta do planejamento. A ansiedade que leva você a querer investir, comprar máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, às vezes até gastar com veículos, o que acaba acontecendo é que você gasta um investimento, um valor muito alto, e você não mede esse retorno. O que acaba acontecendo é que você compromete todo o seu capital de giro e a hora que você precisa do dinheiro para atuar no dia a dia da empresa, você acaba tendo a falta do capital. E a má gestão do capital é que leva justamente as empresas a falharem e infelizmente a descontinuidade. Olha, se você puder, assista esse vídeo umas três vezes, você vai absorver todas essas informações e eu não tenho dúvida que você vai ter muito sucesso. Se quiser deixar alguma pergunta aqui para a nossa equipe sobre um próximo workshop, com certeza a gente vai querer marcar um próximo workshop também. Então, você quer fazer parte? Faça parte, se preocupe com esse lado que com certeza vai ser muito importante. Bom, só para a gente encerrar, o que você achou da estrutura, da diferencial, o fato da gente ter uma loja e ter aqui esse andar especial como uma central de treinamento? Nossa, é maravilhoso. O ambiente é super agradável, o atendimento é 100%. Gente, é mais uma história de alguém que não tenho dúvida que vai ter muito sucesso no ramo da sublimação. Quero desejar para você muito sucesso e dizer que a Diferencial Print está com você antes, durante, depois do workshop. O que precisar, conte com a gente. Continue acompanhando os nossos vídeos no Facebook. Se puder, participe de outros workshops que eu tenho certeza que só tem a agregar. Você que já está há um ano e meio, já aprendeu bastante, já errou bastante. Agora vai acertar, acertar, acertar e vai prosperar bastante, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Tanaka, meu muito obrigado em nome da Diferencial Print, tá? Muito sucesso aí nessa sua empreitada. Com certeza você já ajudou e vai continuar colaborando com o sucesso profissional de muitos novos empresários. Ok, muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade de fazer parte do time de especialistas da Diferencial Print. Muito bom, então vamos ver se ele já decorou o nosso slogan? Diferencial Print, estampe o seu sucesso. Ele está aqui para te ajudar a estampar esse sucesso, viu? Bom, percebeu, né? A Diferencial Print é muito mais do que uma loja, uma central de treinamento à sua disposição. E o workshop do Tanaka hoje foi mais um grande sucesso. E você pode fazer parte, aliás, deve fazer parte dos nossos workshops e também os nossos cursos. Basta você ficar ligado na nossa agenda aqui no Facebook. e eu faço questão da sua visita, da sua presença, para conhecer a nossa estrutura. Vem conhecer a nossa Diferencial Print matriz aqui na Dr. Timóteo Penteado 2631 em Guarulhos. Você vai ficar encantado pelo atendimento. A Diferencial Print tem uma estrutura incrível que vai colaborar muito para o seu sucesso profissional, tá? Eu sempre volto com mais informações aqui na página, por isso, fique ligado, comente o vídeo e curte aí. Tchau, gente! Valeu! Diferencial Print? Estampe o seu sucesso!